Porque para nós a política, e eu até podia citar o Papa Francisco, para nós a política pode ser vista como uma forma elevada da caridade. Isto quer dizer o quê? A política é um serviço à comunidade. A política é para servir a todos, servir a comunidade. Devemos estar na política para servir e não para nos servirmos. E é por isso que eu acredito nesta equipe, porque são que estão na política para servir-se à comunidade. Com isto não quero dizer que as outras listas não sejam com a mesma finalidade. Sejamos claros, eu acho que a maior parte das pessoas que estão na política está porque quer fazer alguma coisa de bem, porque quer fazer alguma coisa de bom, porque quer contribuir. E eu tenho a certeza que não é só nas nossas listas que está agendo, que quer contribuir e que está a propor porque quer fazer coisas boas. Por isso eu não estou a dizer aqui que esta vontade de servir, esta vontade de contribuir, acontece apenas nas listas do Partido Socialista. Não, eu não estou a dizer que nós, quando alguém diz, e isso acontece, ah, votem naquele porque ele precisa, ou votem naquele porque ele precisa, o está a ver mal. Está a ver muito mal. Porque a política, de facto, é uma atividade nobre. Há muita gente que diz mal dos políticos, mas felizmente a grande maioria dos políticos está porque quer fazer coisas boas, porque quer promover o desenvolvimento e porque quer, de facto, que a comunidade toda viva melhor e quer ajudar todos aqueles que estão aqui. E por isso nós estamos aqui hoje. Obrigada.